E desce com meu swingão, e cabe com meu swingão Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Se tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão E eu vou pra aí, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que tá bem Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o canário apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Novinha, novinha Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Com caixinha orelha e com o canário